Entre os municípios de Carolina, Estreito e Riachão, no sul do Maranhão, está localizado o Parque Nacional Chapada das Mesas, na unidade geomorfológica denominada pelo IBGE de Chapada e Planos do Rio Farinha, na divisa do Maranhão com o Tocantins. É uma região que se caracteriza pelo conjunto de formas de relevo paisagístico com forte atrativo geoturístico. E é justamente por isso que o Serviço Geológico do Brasil está aqui, na Chapada das Mesas, para realizar estudos e avaliar os riscos nesses atrativos. A gente está começando hoje pelo Portal da Chapada, mas a ideia é ficar durante um tempo fazendo avaliação também de outros atrativos que são visitados por turistas. O foco é a segurança do turista, do usuário que vem aqui e que não está preocupado com isso. Ele está preocupado em curtir essa natureza, esse atrativo turístico de fato. Então é esse que entra o SGB dando esse respaldo de segurança, de uma avaliação geológica geotérrica expedita dentro do nosso projeto. Isso é muito importante, ter a noção desse risco e a delimitação das áreas, porque o turista não tem ideia do risco que está realmente correndo. O Parque Nacional Chapada das Mesas está situado numa zona de transição Cerrado Caatinga Floresta e abriga, em sua área de quase 160 mil hectares, mais de 400 nascentes e 89 cachoeiras. Ele foi criado em 2005 com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, possibilitar pesquisas científicas, atividades de educação e de turismo ecológico. Paisagens únicas. Você vai ver aí uma mudança na vegetação, você vai ver um cerrado, depois você vai entrar num clima meio amazônico. Então assim tem essa diversidade, tendo em vista que o Maranhão está numa transição desses biomas. Desde o desabamento de rochas nos cânions de Capitólio, em Minas Gerais, em janeiro de 2022, o SGB vem realizando esses estudos de avaliação de riscos. Já foram feitas análises em estados como Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, dentre outros. Aqui no Maranhão, na Chapada das Mesas, os técnicos do Serviço Geológico do Brasil visitaram os principais atrativos turísticos da região. Foi feita análise dos riscos geológicos nos pontos geoturísticos, além de recomendações para proteger a vida de quem visita a área, garantindo a sustentabilidade das atividades turísticas desenvolvidas na região. As áreas de rio do Parque Nacional vão ficar realmente com esse laudo que será emitido pelo SGB. Nós vamos estar seguros de que o turismo está sendo implantado de maneira segura. Então eu acho que daí pra frente a gente só tem a ganhar no item segurança, porque o turista quer saber se ele está seguro. A gente está aqui na etapa de campo, a etapa de campo é uma etapa investigativa, onde a gente coleta os dados. Com esses dados, a gente vai para o escritório, trabalhar esses dados e gerar um relatório. E avaliar se realmente o local é seguro para o turista. Ficou interessado em conhecer o Parque Chapada das Mesas? Ou quer saber mais sobre o estudo que o SGB realizou na região sobre os atrativos turísticos? Acesse o site do SGB. Acesse o site do SGB.